Quem é aqui gosta de dicas? Pois é gente, hoje eu tô aqui com a Gi, a Giovanna Carmezini pra quem ainda não conhece Oi pessoal! Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer e ver todas as novidades que ela sempre tá trazendo pra vocês e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre dicas A Gi mora sozinha e ela também é dona de casa e eu sei que muitas de vocês gostam de dicas de casa então eu resolvi pedir pra ela trazer pra vocês um pouquinho das dicas que ela faz morando sozinha e que facilitam muito o dia a dia dela Bom, mas agora chega de papo e vamos conferir as dicas A primeira dica que eu queria dar muito pra vocês, que me ajuda demais Eu detesto picar a cebola E pra isso eu tenho um mixer, eu comprei um mixer só pra isso E aí o que eu faço? Toda vez que eu preciso picar a cebola pra fazer qualquer coisa eu pico a mais, então eu já pico uma cebola inteira se eu for usar só metade ou se eu tiver duas, três cebolas eu já pico tudo, boto tudo num vidro ou num ziploc No ziploc eu sempre deixo retinho assim pra quebrar e já colocar na panela E eu faço isso porque eu acho que facilita muito e eu ponho no congelador, então eu sempre vou ter alguma cebola picada no congelador Dá pra pôr alho também, né? Eu nunca fiz com alho, eu acho que não funciona O que funciona super bem é com arroz também, que eu congelo Ah, que legal Sempre coloco em potinhos bem pequenininhos, individuais Aí eu tiro, boto no prato, coloco no micro-ondas e fica bem soltinho, bem fresquinho e eu acho que vale super a pena É porque facilita muito, né? O tempo que tu vai perder, cozinhando Eu faço sempre isso com temperinho verde, salsinha, cebolinha, enfim Eu faço tudo, coloco no potinho e daí quando eu quero eu já pego Fica bem fresquinho mesmo, não parece que tá congelado Não fica com gosto estranho nem nada Eu gosto bastante também Eu faço isso também, normalmente eu tiro da minha horta fresquinha Mas quando você vê que a salsinha, por exemplo, já tá começando a querer envelhecer Aí eu já pico e congelo também Ótimo, adorei A segunda dica que eu quero dar pra vocês é quando você vai aquecer alguma coisa no micro-ondas e ela fica mole, molenca, borrachuda Isso, borrachuda É colocar um copo de água ou uma caneca Só que não pode encher até muito em cima pra não transbordar Sim E isso deixa o alimento ainda crocante, eu acho muito bom Ah, que legal Mas aí como é que faz? Põe tipo o prato, o copo e o prato em cima ou deixa do ladinho? Não, normalmente o que eu faço? Por exemplo, se eu vou esquentar a empadinha Eu coloco um copo no meio ou uma caneca dentro do próprio prato e coloco as coisas em volta Ah, entendi, pra não, pra deixar a umidade, ter uma umidade no micro-ondas Isso, é porque aí o micro-ondas puxa a umidade do copo Ah, tá legal Mas por exemplo, se você vai colocar uma pizza, você pode colocar o copo em qualquer lugar que couber no seu prato do micro-ondas Mas dá diferença? A pizza, por exemplo, normalmente fica bem molenda, né? Dá, fica bem melhor Ah, que legal, vou testar essa, essa já adorei E outra dica que eu tenho também pro micro-ondas, às vezes você não tem pipoca de micro-ondas E só tem o milho, o grãozinho do milho Mas você não tá afim de fazer ela na panela Tem uma outra dica que é muito boa e também bem fit, porque não vai óleo, porque quando a gente faz na panela normalmente a gente tem óleo É pegar um saco de pão, outro dia eu fiz até com saco de micro-ondas, saco de micro-ondas não, saco do McDonald's, eu comprei um lanche Ah, essa tá boa Essa é muito boa Vamos guardar o saquinho aí do drive É, do drive, guarda o saquinho da padaria Aí você coloca o grão do milho dentro, fecha, deixa bem fechadinho e bota no micro-ondas como se fosse uma pipoca de micro-ondas normal É muito legal Muito bom, bem fácil e bem prático também É uma coisa que é muito fácil a gente ter no dia a dia e facilita a vida, não precisa sujar panela, não precisa ter óleo, enfim, né Se você tá gostando desse vídeo, eu já quero pedir pra deixar aquele like Compartilhar com seus amigos E se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades A terceira dica pra vocês é uma vassoura que eu tenho Adoro, adoro uma novidade pra limpar a casa Eu já mostrei pro pessoal lá no meu story no Instagram e a galera falou, nossa, eu quero, eu quero Porque é uma vassoura que ela é muito simples, eu vou dar um take aqui pra vocês, pra vocês conhecerem O legal é que ela tem um pano pequenininho, então ela é fácil de lavar, tanto na máquina Ou na máquina, só que o que é mais legal dela é que esse paninho, ele gruda toda a areia, todo o cabelo E se você passar a mão assim, sai tudo, então você não precisa ficar tossindo Não precisa ficar lavando toda vez também, né Não, não precisa, eu lavo, mas você, por exemplo, cada passada na casa vai encher de cabelo, vai encher de areinha, de pó Você só passa a mão e tira e pode continuar passando O grosso já consegue tirar, né, ah, legal, adorei E o legal dela é que ela dobra quase 90%, então a vassoura é assim, ela dobra quase que o total do 90% Ah, legal, que não precisa ficar se abaixando É bom pra enfiar debaixo das coisas Sim, e ela também tem uma forma de rosquear, se você quer deixar o cabo bem mais longo ou bem mais curto Ah, isso é ótimo, porque a coluna agradece É, e pra limpar embaixo da cama é muito bom, porque ela vai bem longe Ah, que legal, adorei, adorei Outra dica que eu vou dar pra vocês é pra deixar o banheiro sempre cheirosinho Eu gosto muito daquele produto Koala Ah, é, esse é ótimo Eu tô sem ele aqui em casa porque acabou, mas eu vou deixar, a mão vai deixar aqui Eu tenho também, eu deixo aqui a fotinho pra vocês Esse eu adoro, eu uso em tudo, na verdade Até assim, ah, vou passar um porinho pela casa, às vezes eu ponho uma gotinha na água Meu, fica um cheirinho muito bom Mas quem tem cachorro tem que tomar cuidado É, não pode exagerar Ele é bem concentrado e forte E tem vários, né, não tem só o de eucalipto É óleo de koala porque o cheiro, o original é eucalipto Mas agora já tem de lavanda Tem vários aromas Um rosinha que eu acho que deve ser alguma coisa floral, enfim Tem vários cheiros e acha bem fácil em qualquer supermercado É um produto barato, não é caro Você acredita que é da minha cidade? Sério? Ai, que legal É bem legal, eu uso também no lixeiro Eu coloco dentro do vaso e você deu a ideia do ralo Nos ralos também eu coloco Eu acho que eu vou colocar no ralo Tipo pia, no ralo do próprio banheiro também Ai até quando bate a água quente e sobe um vaporzinho Assim parece que tá um cheirinho de sal, né? Fica muito gostoso Eu gosto bastante Muito bom E a última dica que eu vou dar pra vocês é uma dica que eu aprendi com a minha mãe E que eu acho que vale muito a pena Normalmente você vai lavar tapete e se você ensaboa, coloca detergente ou coloca algum sabão em pó O que que acontece? É espuma que não acaba mais É, isso é verdade Tem um problema também de desbotamento Tem tapete que desbota, mancha Eu por exemplo Solta muita tinta também Solta tinta Eu tenho alguns tapetes arraiolos Aqueles peludos principalmente É um caos aquilo lá Eu tenho em casa Mas eu tenho muito daqueles tapetes arraiolos Ah, também Sim E é sempre cor escura, bordô, coisa do tipo E mancha, a hora que você lava ele sai a tinta Eu sempre tenho um vidro de vinagre só pra lavar tapete Vinagre de álcool, daí Tanto faz do vinagre que for Faz álcool, maçã, vinho Tanto faz Ah, legal E aí eu coloco o vinagre no tapete inteiro Porque o vinagre já desinfeta Sim, mata tudo Porque é bactéria Vinagre é bom pra tudo, né gente É, empacado Eu uso o vinagre pra tudo É mil e uma utilidade Desde lavar roupa, limpeza, enfim Até a alimentação Isso E aí antes, o que que eu faço? Eu lavo com o vinagre Aí a hora que eu terminei de lavar Eu boto bastante vinagre nele E não vai ficar cheirando Lógico que ele vai ficar no sol secando Não pode exagerar Sim Mas ele já seca com vinagre Porque é a hora que a tinta não vai Ah, não enxágua o vinagre Você enxágua, mas pra quê? Pra tirar a sujeira Você sai Ah, entendi E o vinagre com a sujeira E na hora de secar Você passa um pouco de vinagre Pra ele já secar Uma boa de boifada aí também Eu acho melhor passar com vidro mesmo É, joga mesmo Ah, entendi E seca ele esticado também Pra não deformar Sim, sim Senão ele vai ficar todo Tudo torto Ai, mas então é isso, né Gi? Essas foram as dicas de hoje A gente espera que vocês tenham gostado muito E que a gente possa ter ajudado de alguma forma Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários Que o que a gente souber A gente vai estar ajudando vocês Não esqueçam de passar lá no canal da Gi Pra conhecer um pouquinho mais sobre ela Que eu tenho certeza que vocês vão amar Eu vou deixar o Instagram dela também Todas as redes sociais aqui embaixo Então vão lá conferir E não deixa de dar aquele like Pra ajudar na divulgação E deixa dicas aqui pra gente também, né? Também Conta a sua melhor dica Se alguém tiver uma dica diferente Conta aqui Que a gente também vai adorar saber tudo de vocês Obrigada por assistir até agora Se inscreva, curta e compartilha Um beijo Tchau, até o próximo vídeo